E aí, voltamos. Já consegui encaixar. Dei um pouco de trabalho, eu tava sofrendo aqui e agora é só montar. Isso aqui é o cabo do freio de mão, ó. Tem que ficar aqui a borrachinha pra não entrar com a sala dentro. Deixa eu pegar a porta do outro parafuso. Essa aqui a medida da porca é diferente, porque o parafuso é novo. Até melhor do que o original porque ela é mais alta, eu não fico sofrendo pra tentar apontar a porca na ponta do parafuso, ó, já vai facinho. Aqui eu não vou conseguir porque é o original. Então, o que que eu faço? Coloco a ponta, licença. Aponto o outro parafuso que é mais comprido. Aperto, ele dá a espremida, a carroceria desce e já facilita pra colocar a outra porca. Ele tá fazendo o doce. O parafuso é comprido, o soquetinho não encaixa. Tem que entrar um pouco com ele, com a porca e o soquetinho daqui a pouco. Depois ter que trocar os canos de freio, trocar os flexíveis, tá tudo muito feio. Olha, ele só entra reto. Um pouquinho torto ali, não entra. Ainda bem que eu coloquei a roela mais grossa nesse parafuso mais longo. Se não, eu não ia conseguir apontar os outros parafusos aqui do curto. E o soquete? Desapareceu? Criou vida? Aqui. Olha, não encaixa esse homossexual. Vai ter que ser igual... Antes de inventarem a catraca. Antes de inventarem a catraca. Nossa, tá uma buzina aiada lá fora por causa dos postos de gasolina, né? Será que é gasolina ou será que é álcool que trouxeram para esse posto? Vamos lá. Vamos lá. Sacanagem, a catraca não encaixa aqui. Será que agora encaixa? É, eu ia falar da quinta filha na pontinha. Filho da mãe. Vamos ver se o outro lado já encaixa. Estão brigando ai na rua, será? Vamos lá. Nossa, isso aqui. Trabalhoso. Tem que ter três mãos. Para conseguir fazer isso. Fechar essa aqui. Olha, esse pegou fácil. Mais isso daqui então está perdendo. Vamos lá. Tem que ter essa perto. Duquinho. Vamos lá. E também aqui. Na hora que for montar os paralamas e fazer a regulagem dele com as portas, tem que fazer com o carro no chão. Ou ao menos o cavalete tem que estar debaixo da bandeja, senão o alinhamento fica tudo errado. E aqui, esse cara aqui não gostou de mim. Aqui na manhã. Já fiquei contente já, isso aqui tava. Sem tormento pra mim. Não sabia se eu ia conseguir montar hoje ou não. Pronto, a semana tá toda corrida, cheia de serviço, cheio de carro pra fazer. Se for fazer de noite, o tempo é curto e o corpo tá cansado. Essas buzinas aqui eu comprei do meu amigo Nhonho, Glauber. O Glauber é dojeiro, mas o Glauber tá comprando um monte de Landau aí pra desmontar e vender as peças. Porém, o carro que ele tá usando pra cima e pra baixo é o Landau. E aí, Glauber, você é dojeiro fajuto, hein? Tô sabendo aí que você tá se apaixonando pelos Galax. Tô sabendo aí que você tá comendo. Tô sabendo aí que você tá comendo. Tô sabendo aí que você tá comendo. Eu vou trocar o cavalete de lugar. Vou trocar o cavalete nas bandejas. Tem que tomar cuidado na hora de colocar o cavalete embaixo da bandeja. Pra não machucar o bico lubrificante do pivô. Tchau, tchau, tchau. Pronto, o carro está como se fosse no chão. Coluna da direção que tem que alinhar com o volante, olha lá. Tem que alinhar com o carro? Não, 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 não. Aqui, olha. Tem três semanas que eu não mexo, né, a cabeça dá uma vacaiada. Vai esse parafusinho aqui, vai essa borracha. Vamos lá. 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 Quantos minutos tem aí de vídeo? 14. Bom, eu vou dar uma escovada aqui nos parafusos, nas arruelas. Daqui a pouco eu vou pintar e começar a montar aquela frente ali. Então a gente já volta, galera. Até o próximo capítulo. Tchau. Tchau.